Música Não sei se por carência ou ignorância, só há uma paisagem de elogios, né? O tempo inteiro. Música Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovio, Brás de Pina, Benha Circular, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Triagemauá. Três sujos da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Música